O destino da nova edição da Justiça itinerante é a nova CEASA. Até 13 de setembro, a previsão é uma média de 160 atendimentos por dia nos mais diversos serviços. O maior objetivo é levar a cidadania à população. O primeiro ano foi um grande sucesso, foi uma grata surpresa para todos nós. Foi inclusive o local em que nós obtivemos a maior quantidade de atendimentos em toda a capital. Obtivemos mais de 300 ações ajuizadas e homologadas. Mais de mil atendimentos no total, reunindo tanto o atendimento judicial como dos parceiros. E, novamente, a gente tem aqui o nosso parceiro da Secretaria de Segurança Pública, com a expedição de primeira e segunda via do RG. O parceiro também do alistamento militar. E trouxemos também a parceria com o INSS, que está aqui tirando dúvidas, não só dos feirantes aqui da nova CEASA, mas de toda a população, tanto da zona sul da capital, como de toda a Teresina. A gente teve uma grata surpresa ontem, de ver que tinha uma moça aqui, que era da Santa Maria da Codipa, então ela atravessou a cidade para estar aqui. Então, a Justiça Itinerante, ela traz esse projeto de aproximar a justiça da população. São, normalmente, é um público carente, que muitas vezes não tem nem a condição de pagar uma passagem de ônibus para estar se deslocando ao centro, ao fórum, ao Tribunal de Justiça. E aí a gente traz esse serviço para a população. E aqui a gente tem também os serviços judiciais de divórcio, de ação de retificação de registro, para alteração ou correção de nome no registro de nascimento, no registro de casamento. Também temos a ação de suprimento de óbito, que também é muito comum, quando a pessoa perde o prazo de registrar o óbito em cartório, o prazo de 15 dias. O reconhecimento de paternidade, que é muito importante, nós temos o projeto Eu Tenho Pai, que é para evitar que as crianças tenham apenas o nome da mãe no registro de nascimento. E fazemos, inclusive, o exame de DNA dentro das nossas próprias unidades móveis, tendo uma equipe treinada para fazer a coleta desse material genético. A parceria surgiu devido à meta da nova gestão da SEASA, que busca ofertar mais que a modernização do mercado no local. Não é só trabalhar com nossa modernização do mercado, novos projetos físicos e arquitetônicos. A gente também visa a melhoria dos projetos sociais, trazendo isso para o mercado, para a população que temos ao redor aqui da SEASA. Quem procura os atendimentos através da justiça itinerante, sai satisfeito ao resolver pendências antigas. Eu acho bom, né, porque não precisa a gente se deslocar lá para o centro, já aqui mais próximo de casa. Para mim é bom. Resiliza a meta da água, sabe? Com certeza. Eu tive um caso de um registro que eu precisei e foi bem rapidinho, o centro foi resolvido.